Senhor, te volta comigo, te volta comigo te volta comigo, te volta comigo te volta comigo orme ao Senhor Amém. 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 O que é o meu amor de Deus, o que é o meu amor de Deus, o que é o meu amor de Deus? O que é o meu amor de Deus, o que é o meu amor de Deus? O que é o meu amor de Deus? O que é o meu amor de Deus, o que é o meu amor de Deus? 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 O que é o meu amor de Deus?